Oi, pessoal! Oi, pessoal! Não, vem aqui... E aí ele fala assim, ó... Fala, galera! Fala, galera! Fala, galera! Tá, vai. Um, dois, três e... Fala, galera! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Estou aqui com o meu assistente. E hoje a gente vai montar uma casinha de Natal. E aqui se chama Ladute Casita de Navidad. Ó, ela vem assim, com várias... Vem a casinha, vem os enfeitezinhos. E eu tive que fazer o glacê. Ele tá mostrando aí. Veio essas bolinhas. E eu tive que fazer o glacê. Só que assim, não deu certo. Aqui fala que tem que ser 200 gramas de açúcar glássico. Deve ser açúcar tipo glacê. E uma clara em neve. Mas, enfim... Tentei fazer, não deu certo. Não ficava na consistência certa. Então resolvi fazer o quê? Um brigadeiro. Fiz um brigadeiro que eu sei que cola. E é isso. Tô deixando o brigadeiro esfriar. E vamos ver se a gente consegue fazer. Né, Davi? Né. Você tá preparado? Sim. Além de tudo que ele mostrou, ainda temos, ó, a massa. A massa vem pronta. É só mesmo montar. E é essa diversão. Aqui. Que lindo! Você mostrou isso aqui também? É. Ó, aqui veio balinhas. É. É, chocolatinho. Ó, aqui fala para como montar a casinha. Antes de unir as paredes, corta lá a puerta dela fachada com a ajuda de um cochilo. Coquilo? Cochilo? Como é que você... É hora dela verdade, Davi. Hum, tem um cheiro bom. Que lindo! Hum! Eu não sei qual que é a parte de baixo ou a parte de cima. Essa é a parte de baixo, será? É a maior, deve ser a de baixo. Ó, vem essa parte aqui que tem cheiro de gengibre mesmo. Essa deve ser a parte de baixo, mas ela tá meio acapando esse aqui. Tá, gente. Tá, ele falou. Também. Calma. É, primeiro a gente vai montar a casinha e depois a gente decora. Não, vai te comer. Calma, sabe? Olha. Manda em cima. Cortei aqui a portinha, mas eu tô com medo bem... Que quero, você vai me ajudar. Mas também se quiser tirar a porta inteira, pode tirar. É, dá pra tirar e depois se cola a hora. É. Então vai ser uma... Cortei. Só do contrário. Tem certeza que é essa aí de baixo? Engraçado, vai ficar aqui maior. Então não é assim, né? Ela é assim. De lado. Vai ficar assim. Sim. Quase que eu ia fazer uma cagadinha. Tá, agora fala pra colar. Vamos ver, Davi? Me ajuda. Com a ajuda do glaciado, pegar a traseira e um dos telhados entre eles e a base seguindo a imagem. Acho que a gente tem que botar embaixo. Vamos ver, vamos ver. Eu vou comer toda essa casa. Você vai comer toda a casa. Aqui. Comer toda a casa. Esse aqui é arroz. Hum, tem podinha. Davi, segura esse aqui pra mamãe. Bem paradinho. Agora? Agora. Uhul! Ficou! Deu certo, Davi? Deu! Ó, grudou na sua casinha. Olha, esse aqui. Tem que fechar esse outro lado. É. Qual dos dois que você coloca nesse lado? Ué. A parte de trás. Então essa parte aqui, ó. A gente falou pra botar agora. Agora a mamãe vai botar. O brigadeiro deu certo! Yeah! Ei, vem aqui me ajudar. Ah, eu tô. Vem, cola aqui, vai. Gruda. Yay! Nossa casinha tá ficando linda! Tá assim, ó. Precisei esse agora. Esse? Esse é a minha... Aí não. Aí. Aí. E depois a decoração, o Davi, que vai colar. Eu sou muito... Eu sou filho. Vem aqui, agora ajudar. Quase. Quase. Agora vamos botar aqui em cima. Quê, 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 quê. Vamos experimentar esse aqui que tá bom? Não é bom. Hum, prometa. Não é, não é, não é. Olha, gente. Deu certo com o brigadeiro, ó. O glacê não deu certo, mas com o brigadeiro deu. Agora vamos enfeitar. É bom. Tá, agora a gente vai enfeitar. A gente tem que colar aqui. E pra colar, tem que botar esse aqui embaixo, tá bom? Tá. E daí a gente vai enfeitar a nossa casinha. Qual que você quer começar? Deixa eu, mamãe, abrir esse. Esse. Esse aqui, ó. Você quer colar um desse? Sim. Ó, vamos botar assim, ó. Os coloridinhos aqui em cima? Sim. Então vai. E agora vamos colar aqui o gatinho? Tá, então, ó. Você cola, então. Bem aqui, ó. Na entrada aqui, ó. Isso aí. E aí, vai de aqui. Uhul. Quer colocar esses coloridos aqui na frente, assim, ó? Aqui. Que lindo que tá ficando, ó. Deixa eu virar assim, pra o pessoal ver. Vai, agora coloca aqui, ó. Não, eu não tô vendo. Você tá vendo onde você vai colocar? Esse é pra minhas bancas. Falou. Esse aqui só. Mas não precisa ser igual. A gente pode fazer do nosso jeito. O Davi pode colocar a cor que o Davi quiser. Olha! Agora dá pra colocar aqui no telhado também as coisas que você quiser. Esse aqui. Não, eu não preciso aqui, ó. Dá uma apertadinha. Cadê? Isso, ó. Põe ali, ó. Agora você cola ali nessa melequinha, que é o brigadeiro. Colou? Colou. Colou. A gente tem um monte ainda de coisa pra colocar. Para de falar. Ah, onde mais você quer colocar? De banco. Pode colar aqui nessa parte. Eu coloquei. É, tem esse aqui, ó. Não é pra comer tudo, é pra colar aqui. Lá em cima, falou. Lá em cima aonde? O esse aqui. O esse. O esse lá em cima. No telhadinho? Não, olha. Ah, é aqui, ó. Mas aqui a gente já botou esse. Aí depois que tá pronto a gente come, tá bom? Olha. Aperta lá o lugar que você quer colocar. Eu não sei, você. Eu vou comer esse aqui. Eu vou comer esse aqui. Vê? Para de comer! Olha! Dinossauro! Um dinossauro? Um dinossauro de malingos. Você tem noja de pegar? Acabamos a casa do papai eu! Falta só a Neve! Ficou assim, foi muito divertido! Foi legal, Davi? Vem aqui! Vou pegar! Ah! Essa é a Neve! Olha! Esse é um pão! Eu vou comer... Calma aí, tá tudo bom! Me... Um... Eu vou tirar! Tira tudo! Tudo, tudo, tudo! O Mário quer comer isso aqui! Oi, você vai comer! Vão comer, mamãe! Papai vem aqui! Vem! Eu quero comer mais! Tem que botar a música do Papai Noel pra dançar! E assim ficou a nossa casinha! Ai, papai eu! Ó, esse lado foi o Davi que fez! Aqui atrás foi nós dois, né? Esse aqui foi o meu! E a frente nós dois! Né, Davi? E a casa do Papai Noel? Eu vou... Vamos comer! Eu vou comer esse aqui! Tem alguém que tá doido pra comer! Vamos comer? Vamos! Eu vou comer esse aqui! O... Foi divertido? Sim! Que dó! Dá até dó de cortar a casinha! Você quer um pedaço da casinha? Você quer... Você quer um pedaço? Que dó, né? Cortar! Taca a cara de boa essa massa aí! Papai! Tá bem boa! Tá bem macio! Gosta! Que que é isso? Hum! Muito bom! Ó, essa casinha aqui que a gente comprou é dessa marca aqui! Tem no Brasil também! E vem já com essas coisas! Eu só fiz o brigadeiro pra colar! E aqui atrás ele mostra, ó! É... Como é que deve ser... Ser feito! O jeito mais fácil! De montar! Eu não lembro o preço! Mas não foi muito caro não! Ó! Esse aqui se você quiser cortar! Eu não tinha visto! E é isso então pessoal! A gente... Hoje montou a nossa casinha! Espero que vocês tenham gostado! E inspirado! E no Brasil também deve ter! Fala pro pessoal se inscrever no canal! Quero no canal! Deixa o seu like! Deixa o seu like! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Beijo! Beijo! Tchau! Tchau! Um beijo até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau! Tchau!